Você já sentiu que Deus lhe abandonou? Você já se perguntou, meu Deus, onde é que o Senhor está, que o Senhor não me responde, o Senhor não me ajuda? Você já sentiu isso? Essa sensação de abandono, de desamparo, de estar sozinho? Muito bem, você não está sozinho, na verdade, neste sentimento, e nem tampouco desamparado, abandonado por Deus. O que está acontecendo com você é uma velha estratégia do mal, que é desenhada exatamente para que nós pensemos que Deus nos abandonou. Nós vemos isso, falávamos no programa anterior, sobre a estratégia de Sennacherib, o rei da Síria, que veio invadir Judá e chegou até os portões de Jerusalém. E uma das armas que ele usou foi exatamente esta palavra, dizendo para os mensageiros de Ezequias e para todo o povo que estava ali reunido, dizendo assim, Não deixem que Ezequias faça vocês confiarem no Senhor, dizendo que o Senhor os livrará, de modo algum, porque o Senhor não os livrará. O Senhor está conosco, do nosso lado. Ou seja, Sennacherib quis fazer o povo pensar, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que Deus estava de mal com ele, Deus estava chateado com o povo de Judá, de Jerusalém, e que estava usando Sennacherib exatamente para ensiná-los uma lição. Essa é a estratégia do diabo. A verdade é que nós sabemos, lendo a história, o texto, que Deus nunca abandonou Ezequias, nunca abandonou Judá, e no final os livrou. Permitiu que o inimigo chegasse até as portas de Jerusalém, chegasse ali no limite, para que Ezequias e todo o povo finalmente confiasse totalmente em Deus, sem dúvida, sem medo. E isso é muito comum, isso é um padrão que se repete nas Escrituras Sagradas. Houve um momento em que Abraão sentiu que Deus o havia abandonado. Abraão, depois de tantos anos esperando pelo Filho Prometido, ele perguntou para Deus, Senhor, mas até agora nada, o Senhor não fez nada, o Senhor prometeu lá atrás, mas até agora nada aconteceu. Então, é natural que, depois de tanto tempo, Abraão se sentisse abandonado. Mas Deus nunca o havia abandonado. O povo de Israel, lá no Egito, na escravidão, muitos pensaram, Deus nos abandonou, mas ele não tinha abandonado o seu povo. Essa história se repete. O próprio Senhor Jesus, na cruz, você se lembra? Que quando ele estava nos seus momentos finais, ele fez a oração e disse, Deus, meu Deus, nem pai, ele falou, porque ali ele estava no lugar do pecador, se sentindo a pessoa abandonada. Exatamente esse mesmo sentimento que você tem, ou já teve, ele também tomou para si esse sentimento. Ele também viveu essa situação para saber como é que é o sentimento, a sensação de abandono, e orou dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Deus não havia o desamparado, mas estava cumprindo um propósito de salvação, de redenção do povo. Mas aquela sensação que muitos já sentiram, também foi sentida pelo Senhor Jesus. Deus, porque o diabo ali, Satanás ali na cruz, usava as pessoas para gritarem e falarem, olha, vamos ver se Deus vai vir salvá-lo. Vamos ver se Deus vai vir salvá-lo. Os soldados falavam, os religiosos falavam, os ladrões do lado, vamos ver se alguém vai vir salvá-lo. Essa é a estratégia antiga de Satanás, fazer você pensar que Deus te abandonou. Mas nós vemos em todas estas histórias, em todos estes eventos bíblicos, que Deus nunca havia abandonado aqueles que confiaram, permaneceram confiantes nele. E no final, os resgatou, os livrou. Não foi isso que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Então, ele tinha essa certeza dentro dele. E essa certeza você não pode abandonar. Porque muitos momentos, todos nós vamos passar e sentir como se Deus nos abandonou. E muitos, é neste momento que muitos perdem a fé. É neste momento que muitos dizem, sabe de uma coisa? Não me valeu de nada acreditar, não me valeu de nada confiar, orar, jejuar, não me valeu de nada. Porque olha só o que está acontecendo. Deus não me atendeu, Deus não me ouviu, Deus me abandonou. Eu não vou crer mais coisa nenhuma. Eu vou agora viver como se Deus não existisse, porque ele nunca me respondeu. E mal sabiam que tudo isso era um projeto, um plano de Deus. Pois Deus trabalha dessa forma para que nós aprendamos a confiar nele 100%. Confiar sem ver, sem entender. Confiar sem sentir. Confiar sem ouvir. Confiar porque ele é verdadeiro. O seu caráter é íntegro. Ele não mente. E ele está no controle e sabe o que está fazendo. Então, você que está se sentindo assim agora, abandonado, sem resposta, sem força, sentindo que Deus, os céus se fecharam para você. Tudo isso é um sentimento que não condiz com a palavra de Deus. Se você tem vivido a sua fé, você tem confiado, você tem procurado obedecer a Deus, e parece que ele te abandonou, não se entregue ao parece, não se entregue às sensações. Permaneça firme na palavra de Deus, porque a palavra não passa. Céu e terra passam, as pessoas passam, mas a palavra permanece. Então, é nela que você tem que permanecer, é nela que você tem que confiar. Então, levante-se, anime-se, anime-se, meu amigo, minha amiga. Desperte. Não fique dando ouvido a vozes, a sentimentos, a pensamentos. Não fique olhando para o leite derramado. Não fique olhando para a situação que você queria que fosse de um jeito e foi de outro. Não fique olhando para isso. Olhe para a palavra de Deus. Deus é com você. Deus é conosco. Preste atenção. Deus é com você. Deus é com você. Então, se Ele é com você, é o que a palavra dEle garante. Se Ele é conosco, quem será contra nós? Se Ele está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Mil caem ao lado, dez mil à direita, mas nós vamos permanecer firmes porque estamos no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Então, esta tem que ser a sua fé. O que você está sentindo é apenas um sentimento, uma sensação que vai e vem. Sensação produzida pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que as pessoas falam. Mas, se você se firmar na palavra de Deus, então você não vai se entregar às sensações. Senaqueribe descobriu a verdade. Quando ele menos esperava, o seu exército amanheceu morto. O exército que ele tanto confiava amanheceu morto. Um anjo só. Um anjinho. Um. Um anjinho. Só um. Deus chamou um anjinho e falou, resolve isso para mim. Um anjinho. Só um. Foi o suficiente para Senaqueribe voltar para a Síria com o rabinho entre as pernas. E aprender a não mexer, não provocar o Deus de Israel. Então, alegre-se, meu amigo, minha amiga. Parece que tudo está perdido. Você está rodeado. Seus inimigos estão se burlando de você. Como Senaqueribe se burlou de Ezequias. E falou assim, olha, se eu der dois mil cavalos para vocês, vocês vão ter soldados para... Para... Usar esses cavalos. Ele se burlou que Ezequias não tinha nem dois mil soldados contra cento e oitenta e cinco mil. Do exército dele. Mas o que ele não contava era o anjinho. Ele não contava com o anjinho. Então, nós contamos com o Senhor dos exércitos e todos os anjos que estão à nossa disposição. Alegre-se, meu amigo, minha amiga. Deus não te desamparou. Ele está com você. Permaneça firme. Ignore os seus sentimentos. E vamos para cima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima.